Com o tema Ovo Todos os Dias Só Faz Bem, o 14º Congresso de Produção e Comercialização de Ovos foi um sucesso. Este ano, o evento organizado pela Associação Paulista de Agricultura, a APA, reuniu mais de 450 pessoas em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Um evento específico para a área de produção de ovos de consumo. É um setor que, dentro da agricultura, é considerado o primo pobre. Então, a gente faz uma coisa bem direcionada na tentativa de mostrar os novos rumos da produção de ovos a nível mundial. Engajada com o desenvolvimento da agricultura brasileira, a Orofino Saúde Animal é uma das empresas apoiadoras do evento da APA. Eu enxergo hoje a parceria com a APA um elo forte dessa corrente, que ela consegue unir a indústria ao produtor. Como essas empresas atuam em diversas áreas, elas sabem das necessidades e a gente também leva para as empresas as necessidades do setor. A Orofino está sendo uma parceria muito legal, muito produtiva e esperamos que perdure por muito. As palestras abordaram temas importantes ligados à produção de ovos aqui no país, como a nutrição, que cada vez mais precisa ser eficiente dentro das granjas. A nutrição de precisão leva em consideração a exigência nutricional do animal, feita de forma correta, e o valor nutricional de cada ingrediente que vai compor a ração deste animal. Informações como essa beneficiam profissionais de toda a cadeia produtiva da avicultura de postura. É muito importante a gente estar por dentro das inovações que o mercado está oferecendo. E para que a gente tenha conhecimento disso, somente participando dessas atividades que as empresas, as entidades oferecem para a gente. Eventos do setor fazem com que você consiga agir de forma mais rápida e também fazer realmente essa relação de intercâmbio que vai gerar muitas soluções, tanto para o nosso negócio, como para o negócio de nosso colega. Música